Música Eu cheguei, o mestre está aqui, pronto eu cheguei O mestre manda, eu bem publiquei O mestre manda, eu bem publiquei O mestre, o mestre, de novo outra vez O mestre, o mestre, de novo outra vez O mestre, o mestre já está aqui O mestre, o mestre já está aqui Chega na hora de se decidir Chega na hora de se decidir Chegou para todos e tudo exato 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 Amor, verdade, justiça e paz Amor, verdade, justiça e paz O mestre tem força da mãe e do pai O mestre tem força da mãe e do pai Viva a mestre do meu coração Viva a mestre do meu coração Viva a rainha e ao rei santo ao Viva a rainha e ao rei santo ao Viva a mestre do meu coração Viva a mestre do meu coração Viva a mestre do meu coração